Olá, meu nome é Pedro Luiz Meu nome é Oliver Cofi Hoje vamos tocar alguns choros para vocês Agradecer a Fundarte pela iniciativa E reforçar as orientações do Ministério da Saúde De lavar as mãos, utilizar o álcool em gel Utilizar a máscara em locais públicos O primeiro choro que vamos tocar se chama Flor Amorosa E é do Joaquim Calado Foi a primeira gravação em registro de um choro O primeiro choro que vamos tocar se chama Flor Amorosa E é do Joaquim Calado E é do Joaquim Calado Música 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 Nós vamos tocar agora no choro de Ernesto Nazaré, a paninha de calaquim. Música 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 Agradecer mais uma vez a Secretaria Municipal de Cultura Fundarte e reforçar as orientações do Ministério da Saúde, o uso da máscara, do álcool em gel, lavar as mãos e o isolamento social. Essa próxima música aqui é do Pixinguinha e se chama Lamentos. Música 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 Vamos tocar agora Carinhoso de Pixinguinha e João de Barro, letra João de Barro. Música 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 Para quem não nos conhece, meu nome é Pedro Luiz, acessem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, 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 Twitter, Facebook, outro web, pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo, só acessar também nas redes sociais, Oliver Cofi Music. Tudo lá, YouTube, Facebook, Instagram, só seguir lá. Agora, um show de Pixinguinha, coxichando. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí. Tchau, tchau 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 Tchau